alô galerinha do meu canal tudo bem com vocês hoje estou aqui pra fazer mais um vídeo bacana e antes disso quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no meu canal e pra você que tá assistindo o vídeo agora e ainda não é inscrito no meu canal peço a você que simplesmente se inscreva daquele like zinho que me ajuda bastante e me ajuda a fazer um canal melhor galera hoje estou aqui pra abrir o meu primeiro cristal seis estrelas antes disso deixa eu dar um salve aqui pra galera que me ajudou até hoje quem essa galera primeiro galera da antiga alcateia né igor talisson um abraço pra vocês meus parceiros né é zé que olha esse povo aqui tudinho aqui que tá né é me dando alegria inclusive só deixar registrado aqui ó esse sacana do igor tá desejando que eu tire o primeiro seis estrelas um formiga nem sei se o formiga tá no entre os seis estrelas mas tá aí um abraço um abraço também ao meu amigo mit da aliança né marvel facção a todo o pessoal da diretoria da marvel facção e assim se você está assistindo meu canal e simplesmente tá precisando de uma aliança que esteja ouro um e que faça cinco em cinco cem por cento vem com gente que a gente está aqui para dar uma força para vocês né então olha aí galera meu primeiro cinco estrelas o meu primeiro seis estrelas um abraço uma vontade muito grande de grande de abrir ele deixa eu abrir primeiro seis estrelas aqui para ver se tem alguma coisa boa é 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 Para quem agora? Para você, meu amigo, seis estrelas. Enquanto eu vou sair aqui, um abraço. Que você possa melhorar da sua gastrizinha aí. E que a gente possa jogar junto por bastante tempo. E, bora lá, bora lá, bora lá. Um seis estrelas bom, por favor. Não acri... Ah, puxa, eu pensei que era o... O rédio, eu ia ficar muito feliz, mas o... É. Estava tão feliz que era o rédio, mas... Oh, meu Deus, que tristeza. Mas tudo bem. Pelo menos ele deve servir para alguma coisa duplicada. É. Fazer o quê? Mas é isso aí, galera. Um abraço. Mais uma vez, dá aquele likezinho. Se você gostou desse meu pequeno azar aí, pegando o Demolidor. E se você acha que o Demolidor é um bom jogador. Um bom herói. Comenta aí também no meu canal. E a gente consegue fazer um vídeo cada vez melhor para vocês. E no mais, qualquer coisa, estamos aqui, galera. Um obrigado. Tchau, tchau. Deixe aquele seu like. E, por favor, se inscreva no meu canal. Eu já estou batendo a meta de mil inscritos. E quando eu bater a meta de mil inscritos, eu faço qualquer desafio que vocês... O primeiro desafio que me pedirem, eu estou fazendo aí após os mil inscritos. Um abraço, galera. Tchau, tchau.